Olha só, mais um feriado prolongado se aproxima, é o carnaval. Olha, muitas famílias viajam para passear e descansar. Isso significa um aumento no fluxo de veículos nas rodovias. Por causa disso, os condutores precisam redobrar os cuidados com as condições das rodovias e, claro, do veículo também, né? A gente recebe aqui no estúdio Tubalã-Geral, com muita alegria, o Tenente Marcelo Gomes, da Polícia Militar Rodoviária, para esclarecer esse assunto. Tenente, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde. É o período que a gente fala assim, o fluxo, a frota aumenta na estrada, daí o risco aumenta, né, Tenente? Boa tarde, boa tarde a todos. Realmente, nesse período, há um aumento de fluxo de veículos nas nossas rodovias, né? As pessoas que procuram sair, geralmente, da capital, das cidades aqui, circunvizinhas e em direção ao litoral e balneários aqui da nossa região. Então, as pessoas tendem a fluir, né, naturalmente, nesses locais e, com isso, aumenta-se o fluxo de veículos aqui na nossa região, sim. Uma pergunta que talvez cabe também ao DR, à turma do Denente, mas vamos falar com a turma da Militar Rodoviária, através do senhor. Quais são as condições que esses condutores vão encontrar nas estradas aqui da nossa região? É importante esclarecer, Nico, que a nossa região aqui é formada de pista bastante sinuosa, tem muita curva, né? Não só os buracos, né, que já são ocasionados devido ao período chuvoso que nós passamos por aí, né? Então, nós temos, sim, alguns buracos aqui na nossa região, mas cabe salientar que há um excelente relacionamento entre os órgãos, né? O DENIT, o DR aqui em nossa região, juntamente com a Polícia Militar Rodoviária, né, na qual a gente constata algum buraco, algum evento danoso na rodovia, imediatamente é passado para eles e eles, dentro da possibilidade, procuram nos atender, né, para trazer uma segurança melhor para aqueles condutores que transitam em nossas rodovias. Então, assim, as nossas rodovias, primeiro, são bastante sinuosas, muita curva, então o condutor tem que atentar bastante com relação a isso aí. E um trecho, especificamente, que a gente tem percebido, que tem uma maior quantidade de buracos, é o trecho da MGC 381, principalmente sentido ao litoral Capixaba, ali, em direção à Mantena, né, Guriri, para quem vai para aquela região, e aquelas praias ali da Bahia, tem que tomar bastante cuidado naquele trecho ali. Ah, importante isso aí. Sobre essa questão de trechos, recentemente a gente mostrou aqui uma reportagem da interdição primeiro parcial, depois foi a interdição total do trecho da 259, ali, sentido Peçanha, Goiães, mas, particularmente, próximo à Santa Antônia do Pontal. Aí, esse trecho já foi liberado, mas há algum outro trecho que precisa, requer um pouco mais de atenção, Tenente? Sim, esse trecho foi interditado, porém, já se encontra liberado. Hoje, nós temos uma interdição no trecho daquela estrada de chão que liga ali Marilá, que é a Safira, então, está fechado hoje até 18 horas, com informações do DR. Então, esse trecho está, neste momento, intransitável. Mas, as demais partes das nossas rodovias aqui na nossa região estão todas liberadas, fluxo que está seguindo o normal. Agora, uma pergunta que a turma de casa deve estar pensando assim, ah, se o Nicomédio não fizer essa pergunta, eu não assisto o Balanço Geral nunca mais. Documento obrigatório. Tem hoje no aplicativo, está lá a CNH e o documento está lá. O que está sendo exigido? É o DUT, o documento único de trânsito lá, o CRLV, né, de 2022, 2023, o que tinha que estar pago, o que não tem que estar pago, como é que funciona isso? Muito bem, Nic, isso é importantíssimo você tratar desse assunto, que muitas das vezes a pessoa não se planeja para a viagem, né, às vezes pega o documento, pega a habilitação, às vezes nem percebe que a habilitação está vencida, pega a habilitação e vai viajar. Quando é parado, não há blitz, olha, habilitação vencida. Infelizmente, tem que arrumar outra pessoa devidamente habilitada, né, para poder conduzir o veículo até o destino. Então é interessante que a pessoa faça essa análise da documentação, porque está sendo cobrado hoje, né, o documento referente ao exercício 2022. Lembrando que nós já estamos em 2023, não é isso? 2021 para trás não se aceita mais. Então tem que estar com a documentação no mínimo 2022. 2022. Aquele que já pagou de 23, que está liberado, beleza, sem problema. Sim. Mas a pessoa não pagou nenhuma parcela do 23, está lá no documento 22, a polícia faz a continência e vai embora com Deus. Importantíssimo isso que você está falando. A polícia não trabalha com arrecadação de tributos. Então a gente não olha essa questão de se está pago uma taxa, o IPVA. Nós olhamos o licenciamento veicular. Aquele documento, antigamente, era o documento verdinho que eles falavam, né? É, é o verdinho. Hoje é o documento digitalizado, né, na cor branca. Então a gente olha lá, está documento 2022, mesmo que não tenha pago 2023, o veículo está licenciado para o exercício que nós estamos nele. Então está tudo ok. 2021, dá uma olhadinha, ainda dá tempo ainda, né, até sexta-feira, da pessoa licenciar o seu veículo para poder fazer uma viagem tranquila, uma viagem segura, né, com a documentação toda regular. É, e hoje está tudo prático, né? Se correr lá e pagar, vai baixar automaticamente no sistema. Para a gente finalizar aqui, Telente, eu vou aproveitar a sua presença aqui. Eu imagino que num fluxo de carnaval, aquele planejamento de ir para um retiro ou para outra cidade, para litoral, eu sempre falo aqui o seguinte, o condutor está em plenas condições físicas, sono em dia, tudo certinho, o veículo revisado, tudo bacaninha e bastante atenção às regras de circulação. É isso mesmo? Eu estou certo ou tem mais alguma coisa para acrescentar? É importante demais, Nick, você falar isso. Faça um check-up no seu veículo, primeiramente, para você fazer uma viagem com segurança. Você está transportando ali um ente querido, né? Preocupe-se com a sua família. Então faça uma revisão no seu veículo, planeje a sua viagem com antecedência, para que você possa chegar no seu destino tranquilamente, porque vai aumentar o fluxo, vai aumentar o veículo, vai ter congestionamento. Viaje com bastante paciência, com bastante paz no coração, que nós vimos aí muitas das vezes, algumas desavenças no trânsito, por coisas bobas, né? Pode ocasionar às vezes um desacerto ali, o cara até às vezes agredir. Então viaje com tranquilidade, planeje com tranquilidade, tenha um pouco mais de paciência no trânsito, né? O fluxo aumenta, né? Para você ter um feriado tranquilo, fazer uma viagem bem tranquila com a sua família. E eu reparei uma coisa, viagem sempre aqui na região, a gente vai fazendo a podada, cortando, tudo certinho. Quando a gente chega lá na entrada de Belo Horizonte, por exemplo, aquele veículo que a gente cortou lá atrás, está todo atrás da gente, está tudo perto. É um bobiço danado essa correria, não é, Tenente? É, exatamente. Nós temos aqui, a gente fala, costuma falar na polícia rodoviária, o comportamento do condutor, ele é causa determinante na ocorrência de acidente. Então se você modifica o seu comportamento, principalmente num período em que tem mais veículos, né, na rodovia, se você modifica o seu comportamento, a probabilidade de você se envolver no acidente, ela é bem menor. Então vai com tranquilidade, isso acontece muito mesmo. O cara está correndo, acelerado, ultrapassa todo mundo, aí você está indo ali na sua tranquilinha, passou ali cinco, seis minutos, o cara está na sua frente. Por causa de quinze segundos, por causa de até menos, a pessoa pode perder a vida dele envolvendo em um acidente, que não vale a pena, né? E está transportando o maior patrimônio que é a família, né? Tenente, muito obrigado por sua presença aqui, transmito o nosso abraço a todos lá da corporação, o Suba Araújo é um grande amigo, e todos os outros lá, né? A minha família também é muito ligada à polícia militar. Uma boa jornada e que a gente chegue aqui, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é falando menos de tanto acidente nas estradas, né, Tenente? Sim, a gente agradece a oportunidade, né, de estar aqui, essa importante ferramenta, né, de informação aqui da região. Então a gente agradece muito, sempre que precisar, a gente estará aqui disponível, né, para poder estar trazendo essas orientações, para que nós possamos ter um feriado aí muito mais seguro nas nossas rodovias. Muito obrigado, Tenente, obrigado também a turma do DRD que está acompanhando aqui, ó. Os meninos quando vêm me visitar aqui, parece que eu fico mais empolgado, viu, Jairão? É bom deixá-los aqui com a gente aqui, viu? Obrigado, viu, produção, por trazer o Tenente aqui. Eu sei que é difícil, porque esse fluxo, né, de demandas, mas é legal quando vem aqui, é da pasta, né, para falar. Eu sei que a gente vai falar também com a turma da PRF. E o que eu posso dizer enquanto comunicador a você de casa, você pode até não acreditar nisso, mas eu fico extremamente deprimido quando chega aqui dia de segunda-feira, e ontem nem era a segunda, e o tanto de acidente que a gente falou aqui, mortes carbonizados, não sei o quê, colisão frontal decorrente, a gente sabe, de ultrapassagem em local proibido. Assim, é uma angústia. Eu já perdi pessoas queridas no trânsito. Assim, bastante atenção, planeja o seu viagem direitinho, sai no horário certinho, dorme, dá uma revisada no carro, não adianta correr, cuidado com os buracos na estrada, e tolerância, gente, viaja de boa, sem estresse, viaja sorrindo, coloque o óculos escuro e vá sorrindo. Se você tiver com dificuldade, lembra de mim, sorria, smile, this is love you. Tchau. Tchau.